e salve família uma aqui pra mais um vídeo bora pra mais um vídeo mais um conteúdo aqui do que o canal do dog roly se aqui é um novo modo de treinamento que foi lançada e tal aqui não sabemos como que funciona como que é só sei que deve vir três trouxe de um de cada lado vem sem farm sem nada e com deck aqui mas pra mostrar pra vocês aí mesmo como que é a gente não sabe mas acho que vem de três lados é isso mesmo o personagem de três lados no modo treinamento e aqui está o que hp tip speed pet será que é os os três três tipos de wave sei lá o dog também não entendeu muito aqui não mas é bora aqui dá pra colocar um monte de personal tanto de dinheiro só quanto é o tanto de dinheiro que eu tenho 99 99 e não o cliente aqui né e vamos lá saber que tanto de dinheiro que o dog tem 999 o dinheiro não sei da onde que esse dinheiro em bg o bg para mim é o pô tudo nossa é sem limite o dinheiro e vai e não apareceu personagem nenhum não tá vendo personagem não é só isso e aí tem que colocar aqui perto como inicia também não sei eu também não sei eu também não sei eu também não sei não deve ser aqui galera você que vim aqui tem que apertar aqui ó lá ó ó speed quem já deu dano ele não é só ele que deu dano né nome orfo aqui você seleciona o tipo de personagem que vai vir né dano é sei lá acho que é dano pet pet vamos ver um então vai sair um né olha lá ele tá dando dano ó ele tá dando dano então tá saindo personagem ó então aqui você seleciona os personagens galera isso ó então 2 pet 2 speed vamos ver speed dá pra apoiar um monte colocar uns 20 aqui aqui por favor miniboss o banner aqui volta né vamos colocando né colocar hp hp o que que é deve ser será logo não sabe o que que é hp ó mas não tá dando mais dano não tá dando mais dano lá ó apareceu ó powerfull ó deu dano agora é aqui mesmo galera tem que acionar aqui ó vai passar aqui colocando aqui ó vai colocando os personagens ó personagens não vai apertando verde no mais ó mais e menos ó tem que ir mais e ter os menos né speed eu coloquei 20 speed 2 pet pra vir de 2 2 lugar do wave então né no caso né no caso então vai vir de 2 vai vir de 2 wave ali vem um aqui outro aqui né e tem outra aqui será que vem dos 3 mas está ali escrito só 2 né olha lá pet 2 ó aqui não dá nada miniboss vou calcular desaceleration boss powerfull ele tá com ar olha lá o explosivo regenerate elemental range nome aqui é o nome e aqui você coloca o tanto que vai vir dando dano é isso mesmo ó ele tá dando dano lá eu não tô será que tem que colocar mais como que funciona e como vamos apertando aqui quanto que não consegue então tem que apertando aqui ó aqui você seleção dos personagens que vai tá vindo ó com tanto de dano que vai tá vindo não sei se vai sozinho eu acho que não speed eu sei vamos aumentar aqui o speed é mais mais é speed é o que eu vou colocar aqui vou ver o que que é speed 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 né speed né vai vir mais rápido né speed vai vir mais rápido né speed tipo né aqui tipo tipo é modelo hp hp explica ó foi claro wave parece que não tem wave não tem nada um não sabemos como que é né é snow sem é há espelha nem me aí a criação de inimigos a criação de inimigos eu não tenho como editar não tem como fazer nada como que vai saber se a criação do inimigo não é confuso que né acho que o fruto tinha que mandar lá como que funciona né como que vai para jogar ali né ele não colocou nada lá só mandou que até fazer o pedape falou que teve no modo de treinamento que esse daqui né que é no infante do mundo dois só que no mundo dois que dá para ver tá só quem tiver level 100 que pode estar vindo aqui no né do centro de treinamento é tipo um centro de treinamento aqui para você treinar ó e top velho gostei ó é isso né mas aqui é então é assim galera funciona assim você vem com tanto de dinheiro você tem não acho que nove milhões de dinheiro que 9999999 tudo só sei que é tudo nova né e aqui a gente vai solucionando as personagens vem de dois tá vindo de 2 012 é que o speed né speed é o modelo e vamos colocando aqui o que o máximo que dá né para ver se vem com o personagem que sai alguma coisa coloca ali deixa no autoclique ó é então vamos colocando mais eu acho que o senhor dele tá matando tá matando mesmo que ele tá com 95 milhões já e eu não tô com nada porque eu não vi que o deck nem sabia como quero vir mais pra ver como que é mas aqui ela já sabe que nessa plaquinha que nós vem seleciona eu coloco aqui os personagens ó coloca rapidez o modelo tipo se é desacelerate ou se é explosivo se ar se é clone se é boss nessa elemental o vento está vindo ali e aí o E aí cadê os personagens lá sumiu do nada e o ouvir de um e o e então acho que a rapidez né os personagens passou ali em meu foguete lá não viu acho que a 347 de rapidez então é isso aí de galera o vídeo aí mas para mostrar para vocês money Nós sabemos já como que é ali na placa Ali, vai ali, seleciona Seleciona a rapidez, tá? Também seleciona ali o modelo Que é o modelo dos personagens que vai estar vindo ali Tá? E pra fazer aqui É só no mundo 2 Só no mundo 2, você tá jogando lá no Infinity Ó, você vai no Infinity Ali no mundo 2 Aqui no mundo 2, né? Já estamos no mundo 2 E Vem aqui, vai tá ali, ó Vai tá tipo treinamento, ó Aqui, galera, ó Treinamento, ó Tem regular, double patch, elemental E Aqui a Treinamento, tá? É o centro de treinamento ali, né? Vamos ver se vem algum personagem aí na loja Vamos ver se vem algum personagem aí Vamos entrar aqui na loja Se tem algum personagem novo Pelo jeito não vem nenhum personagem novo Ainda na loja Vamos ver Até agora não Até agora não Então o que vem pra nós ali Foi só os correção dos bugs, tá? O Fruit falou lá Que vem a correção dos bugs E também aí vem o personagem novo E também vai ter personagem novo na masmorra Vai ter masmorra aí Então vai ter masmorra Só não sabemos o horário da masmorra Masmorra porque ele não deixou lá no... No... No discórdia, né? Aí sabemos que vem um personagem novo, né? Isso é bom Quero saber se é personagem 6 ou 5 estrelas Também não sabemos porque não soltou Não soltou nenhum spoiler Nem spoilerzinho Isso Não soltou nenhum spoiler Mas então é isso aí, né, família? O vídeo é mais pra mostrar pra vocês aí O novo modo aí, né? Modo de treinamento Beleza? Tamo junto Vambora É nóis Tui